Olá a todos, sejam bem-vindos à minha review da CZ Shadow 2. Esta arma pode ser adquirida em Portugal com licença para uso e porte de arma de tiro desportivo em conjunto com a licença federativa C. É uma pistola semiautomática de classe B destinada ao treino e competição, estando principalmente orientada para as provas de IPSC. Para além da licença de tiro desportivo, pode também ser adquirida pelos detentores da licença de colecionador e por membros das forças de segurança que possam portar armas da classe B para a defesa. Em primeiro lugar, vamos certificar-nos que a arma se encontra em segurança. É necessário retirar o carregador, puxar a corrediça à reta guarda, trancá-la na posição aberta e verificar tátil e visualmente que não se encontra nenhuma munição na câmara. É importante ter o cano apontado numa direção segura enquanto se efetua um estas operações. Nunca se deve manusear uma arma de fogo sem se terem executado os passos descritos anteriormente. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais sobre as suas características. Pode dizer-se que a Shadow 2 é uma CZ-75 redesenhada pela marca para a competição em provas de IPSC. A principal preocupação da marca foi a de aumentar a velocidade com que se consegue disparar a arma de forma precisa, reduzindo o recuo e o levantamento do cano após o disparo. Para reduzir o recuo, a CZ optou por aumentar o peso da carcaça, enquanto que para reduzir o levantamento do cano lhe retirou o peso na corrediça. Esta arma pesa 1,33 kg descarregada, mede 21 cm de comprimento total e tem um cano de 4,6 polegadas e uma distância entre miras de 17 cm. É uma arma pesada, mas muito equilibrada e agradável de utilizar. As miras são excelentes, sendo a massa de fibra óptica vermelha e a alça de metal preto. Esta combinação de cores faz com que seja muito fácil focar a mira da frente e formar uma imagem de miras perfeita. A alça de mira é ajustável milimetricamente em altura e é possível deslocá-la em deriva. Classifico as miras com 5 em 5. O gatilho de 2 estágios é também muito bom. Em ação simples tem o primeiro estágio curto e muito leve, seguindo o segundo bastante bem definido e com cerca de 1,3 kg de peso. Todas as reviews que vi relativas à Shadow 2 classificam o gatilho como excelente, fantástico e até mesmo perfeito. Pessoalmente considero o gatilho bastante bom, mas pelo menos no gatilho da minha arma sentem-se dois pequenos ressaltos no segundo estágio, imediatamente antes de quebrar, que considero desagradáveis e nocivos à precisão. Se o gatilho não tivesse estes ressaltos, levava à classificação máxima. Como os tem, sou forçado a classificá-lo com 4 em 5. Apesar desta classificação, acho que isto pouco afeta à precisão. Trata-se apenas de um preciosismo da minha parte, ou se preferirem, de uma tentativa desesperada para não dar a pontuação máxima a esta arma. O reset é muito curto e consistente. Em ação dupla, o curso do gatilho é bastante longo, mas suave e relativamente leve. O cano, martelado a frio, com as trias tradicionais, é o principal responsável pela grande precisão desta arma. Testámos vários tipos de formato de ponta, desde as tradicionais pontas ogivais de 115 granes em camisadas, até às 147 granes de chumbo com revestimento colorido. E todas elas conseguiram uma excelente precisão. Com esta arma, um atirador medíocre como eu, consegue colocar 5 tiros num único buraco rasgado. Relativamente à fiabilidade, posso resumi-la numa palavra. Perfeição. Classifico-o com 5 em 5. Não encravou-me a única vez com munições de fábrica, nem com as minhas recargas quase sem pólvora, com power factor de 112 e 303 J de energia. Dito isto, quero referir que ao testar recargas com OAL excessivo, encravei várias vezes a arma, fazendo com que a corrediça não fechasse completamente e a munição ficasse presa na arma, tornando a sua extração muito difícil. Este foi claramente um problema das munições, que passaram a funcionar na perfeição, depois de reduzir o OAL em algumas décimas de milímetro. A sua qualidade de construção é também irrepreensível. Construído integralmente em aço, transmite uma sensação de qualidade e robustez impares. Hoje, com mais de mil tiros disparados, ainda não apresenta nenhum defeito no acabamento, ou sinal de desgaste prematuro. Classifica a qualidade de construção com 5 em 5. O acabamento não é o tradicional oxidado, mas sim um revestimento denominado Arcorne, altamente resistente à corrosão e ao desgaste. Nunca tive problemas de oxidação, mesmo após manuseamento da arma com manchoadas e de aguardar no cofre sem limpeza após várias centenas de disparos. A ergonomia é também classificada com 5 em 5. Todos os controlos têm a dimensão certa e estão na posição ideal. O formato do punho só pode ser considerado como perfeito. A mão fica numa posição elevada e confortável, que possibilita um controle excepcional da arma em tiro rápido. Mesmo quando comparado com punhos de CZs de gama superior, acho o da Shadow 2 mais ergonómico e eficaz. O botão do retentor do carregador tem um formato e tamanho ideais. Esteticamente, considero esta arma bastante apelativa e elegante. Aliás, considero-a lindíssima e deslumbrante. É sem dúvida a arma mais bonita de toda a linha da CZ e uma das pistolas mais bonitas de sempre. Espero ter conseguido transmitir de forma clara e objetiva o quanto gosto da estética da arma. Classifico o design com 5 em 5. A relação qualidade de preço merece a classificação de 5 em 5. Apesar de ter um preço alto e elevado, o nível de funcionalidades e características que oferece justificam na perfeição o seu custo. Vou tentar explicar o meu raciocínio comparando-o com a CX-Sauer P226, que é mais cara, menos ergonómica e apenas traz 2 carregadores com capacidade para 17 munições. Enquanto que a Shadow 2 traz 3 carregadores com capacidade para 19 munições, é mais precisa e permite disparar mais rapidamente com precisão. Quanto à facilidade de utilização, classifico-o com 4 em 5. É muito fácil de usar e desmontar para limpeza, mas não é perfeita. O processo de desmontagem é básico e bastante fácil, mas não se compara ao das modernas armas de polígono, onde não há peças pequenas que se podem perder nem é necessário recorrer ao carregador. Mas o processo de desmontagem não é a minha principal queixa. Esta prende-se com as serrações na corrediça e no punho, que considero demasiado agressivas. O perfil reduzido da corrediça, aliado às serrações agressivas, faz com que seja desagradável puxar a corrediça atrás quando a arma se encontra descarregada e com o cão desarmado. Isto pode mesmo ser doloroso se for feito repetidamente, por exemplo numa ação de formação. Falta de experiência prática. Há pouco disse que algumas das minhas recargas provocaram extrações difíceis. Para resolver uma extração difícil, é necessário segurar a corrediça com a mão esquerda, enquanto que se dá uma pancada seca com a mão direita no punho. Ao fazer isto, dei por mim a chamar nomes ACZ por ter colocado um recartilhado tão agressivo. O punho é perfeitamente confortável em utilização normal. Para quem como eu tem mãozinhas de princesa, recomendo o uso de luvas. Partilho os valores de velocidade e energia calculados por uma média de 5 tiros com o único tipo de munições de fábrica que usei até hoje nesta arma. O preço e a disponibilidade das munições são fatores muito importantes para quem dispara, treina e compete com armas de percussão central. Felizmente que o calibre 9mm é dos mais acessíveis dos calibres de arma curta. Está disponível em todas as pingredarias a preços aceitáveis. Atrevo-me a dizer que no caso deste calibre em particular a recarga não compensa se o objetivo for poupar custos. As munições recarregadas são ligeiramente mais baratas, mas a diferença para as de fábrica é pouca e não compensa o trabalho e tempo dispendidos. Na minha opinião, a recarga só vale a pena para quem pretende desenvolver munições com características específicas para a arma e tipo de prova em que participa. Por exemplo, quem pretende participar na categoria Major em IPSC. Para concluir, tenho-lhe atribuir uma classificação final de 5 em 5. Este valor representa o meu grau de satisfação geral com a Shadow 2. Como deve ser óbvio para todos, adoro esta arma. Neste momento é a minha arma preferida e estou sempre a arranjar desculpas para retirar do cofre e levar à carreira de tiro por uns disparos de treino. Todos os critérios, à exceção de 2, foram classificados com 5 em 5. E mesmo nos critérios classificados com 4, tive que me esforçar bastante para não atribuir a nota máxima. É uma arma fantástica que recomendo incondicionalmente. Devido ao facto da classificação final ser um valor algo subjetivo, coloque aqui a soma todas as classificações, 48 e 50 pontos possíveis. Esta é a classificação mais alta de sempre em todas as reviews de armas. Este valor representa uma forma mais objetiva de classificação e permite uma comparação direta entre as classificações das várias reviews de armas que formos fazendo. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.